E aí galera, cheguei aqui ó, vocês podem ver que o caminhão tá aqui ó Chegou outro aqui mano E mandou longe Eita porra, vai bugar tudo mano Eita, eita Põe lá onde é que tá indo mano, olá Fica parado Olha aí galera ó, pra vocês verem aí ó, que foda como é que ficou o caminhão Sumiu Ah, ah, ah Galera, eu vou pegar o outro aqui, peraí Ah, 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 vou chamar outro aqui ó Agora eu vou com aquele veículo blindadão, tá ligado galera? Ai que merda Porque ele veio com o blindado lá É foda Se vocês sabem qual que é hein mano, é o bichão mesmo rapaz É isso aqui ó, o... A PC ou meia largada, eu vou pegar o, acho que o APC, que é o APC mais forte, acho Se você estiver ouvindo uns cara aí de fundo aí mano, eles são viado, não escuta eles não Olha que cor bonita Vocês vão ver o que que eu vou fazer Esse aqui é rápido, daí eu acho que ele é mais forte Ó, ó, sobe tudo rapaz Vamos ver se ele vai parar, acho que não vai parar né cara Aí eu vou esperar o trem voltar aqui, vou dar só... Ah, o trem já tá aqui mano, não deu certo Calma aí galera Vamos esperar o trem sair hein Esperar quando o trem tem que voltar aí eu volto Aí galera, eu peguei aqui o... o coisa aqui, o meia largada aqui Vou eu posicionar lá E eu vou esperar o trem vir Vou falar pra vocês que eu não tô fazendo coisa fake, vou esperar ali Acho que vai ser o último teste, se não funcionar É o último Agora vamos ficar mais assim, mais doido assim Tá, vou esperar o vinte, quando o trem chegar eu volto Tchau Tchau